Na última atualização, nós tivemos a ativação dos últimos eventos da retrospectiva. Em relação aos eventos do Halloween, vou deixar na descrição o link para vocês poderem conferir o vídeo, um passo a passo de como fazer o evento. E para poder complementar o resto da manutenção, a gente vai aqui então começar pelo Divinos, o Transmutador. Se nós viermos aqui em Pilae, no quadrante E6, a gente vai encontrar aqui o Divinos, o Transmutador. Se a gente clica nele, existem algumas trocas que a gente consegue fazer. Para facilitar a visualização, a gente vem aqui para o site e vocês podem conferir todas as trocas que o Divino está fornecendo para a gente. Tanto para todos os servidores, trocas exclusivas aqui para os servidores Clássicos e Valento, ou trocas exclusivas para o servidor Cronos. Já se nós viermos no quadrante D6, nós vamos encontrar a lojinha da Celeste. Aqui para o servidor Cronos, nós temos esses itens aqui disponíveis na loja. E nos servidores Clássicos, nós temos esses itens aqui disponíveis na loja. Já aqui na Instrutora Aline, tanto aqui de Ricartem, quanto lá na Instrutora Aline de Pilae, as quests diárias estão dobradas. Então se você está no servidor Cronos, você consegue fazer duas quests por dia de cada uma delas. Ou se você está aí em um dos outros servidores, você consegue fazer quatro vezes. Indo para os eventos da retrospectiva do Dia das Mães, nós temos aqui o Lobo Mole. Esse lobo está localizado aqui no quadrante D3 de Pilae e ele vende aqui os trajes de 15 dias. Quando você for nos mapas, você vai encontrar esse mob aqui, que é o Lobo Ladrão. Esse Lobo Ladrão, ele tem uma série de drops. E esses drops incluem Gera, Sol e esses outros itenzinhos aqui. Se nós viermos aqui para Pilae, no quadrante E7, nós vamos encontrar dois NPCs. O primeiro deles aqui é a Mamãe Rochelle. A Mamãe Rochelle é basicamente uma transmutadora, que você usa os itens do Lobo para poder estar realizando as suas trocas. E nela nós temos trocas bem interessantes para todos os servidores, para os servidores Clássicos e Valento. E trocas exclusivas também para o servidor Cronos. Já o NPC aqui do lado, o Baurin, ele é responsável por trocar os ovos quebrados. Esses ovos quebrados, eles dropam na marcha. E sim, aqui no evento do Dia das Mães, a gente tem a marcha. Essa marcha começa aqui em Mata das Acácias, né? Os mobs são galinhas. E ela é aplicada tanto em Mata das Acácias, quanto em Floresta Bambu, quanto Floresta dos Espíritos, aqui no servidor Cronos. E para os servidores Clássicos, também tem aqui Floresta das Ilusões. Essa marcha é basicamente igual a marcha anterior, que nós estávamos antes da atualização. Uma vez que você dropou o seu ovo quebrado, basta você clicar aqui no Baurin e realizar a sua troca. E quando você trocar, você vai poder pegar um desses itens aqui. Lembrando que tem trocas diferentes para os servidores Clássicos e Valente e para o servidor Cronos. Deixe um like se essas informações foram úteis. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos.